Eu sou onipotente, onisciente e onipresente. Então eu vejo Deus como presente, não como alguém que está me observando, mas como a pessoa que está do meu lado. Então como é que a ciência separa Deus tão longe, se hoje em dia a maioria das religiões consideram o homem como o próprio Deus, porque somos essência divina, estamos na terra como a própria divindade. E a maioria das religiões prega também que as pessoas estão aqui para serem Deus. Então o que é que leva as pessoas a agirem com consciência, com discernimento, com bondade, se não será essa a própria essência divina que está dentro de cada um de nós? Não estaria Deus aqui em todos nós? E a própria ciência, ela não é o próprio trabalho de Deus? Primeiro, a ciência não se mete com Deus, porque isso é crença. A ciência não trabalha com crenças, trabalha com fatos. A ciência histórica estuda como apareceu a ideia de Deus na humanidade, na cabeça das pessoas. Não é isso? Sim. A ideia de Deus, a palavra Deus, como a palavra mesa, como a palavra caneta, surgiu algum dia. Quando? A ciência estuda. Agora, a ciência não estuda Deus. Nunca. Deus é objeto das crenças, das feis, não da ciência. Isso tem que ficar bem claro. A ciência estuda a natureza, a sociedade, a mente humana. Estuda a matéria, estuda o comportamento social, na sociologia, e estuda a psique. Agora, Deus não é objeto de ciência. Agora, não confunda, mas tem gente que estuda Deus. A ideia de Deus é o estudo. Quando surgiu a palavra Deus, Zeus, na época dos gregos. Quando surgiu a palavra Yahweh, no século VIII a.C. Quando surgiu a palavra Elohim, na época de Abraão, ou antes. Elohim é uma palavra hebraica. Alguém deve ter pronunciado essa palavra pela primeira vez. A palavra televisão. Quem pronunciou essa palavra pela primeira vez? Quem disse essa palavra? Nós sabemos que a palavra adjornamento, italiana, foi pronunciada, inventada, e pronunciada pela primeira vez pelo Papa João XXIII. Não é bonito saber isso? Interessante. Pode não servir de nada, mas é interessante. Quando foi feita e dita a primeira vez a palavra Deus? É objeto de ciência. Mas Deus não é objeto de ciência, querido. Eu não preciso chamar a minha consciência de Deus. Não preciso. Continue chamando a consciência. Sua consciência. E a inclusão dela é o parâmetro para me comportar bem. Respeitando as pessoas que estão na minha frente, com todos os seus direitos. Não invadindo direitos de Deus. E você quer chamar a sua consciência de Deus? Pode chamar. Chame como quiser. Tem todo o direito. Do mesmo jeito que os católicos que pegaram a vida judaica, chamam o ser supremo de Deus. Precisou mudar o nome? Quem não continua chamando de Deus? Eu não concordo que haja forças cósmicas do bem e do mal lutando. Não existe Deus contra Lúcifer. Não existe Satanás contra a divindade. Inclusive é absurdo, isso mesmo, filosoficamente é absurdo, achar que Deus pode lutar contra Lúcifer. Na hora que você me diz que Deus luta contra Lúcifer, Deus, acabaste com Deus. Mas as pessoas que aceitam que existe um princípio do bem e um princípio do mal, que lutam entre si para conseguir este ser humano, levá-lo para um lado ou para outro, isso é entelequia, é ficção. Não é assim, não. E essa discussão é que é longa. É uma vida inteira dedicada a estudar. E talvez no fim da tua vida, com 80 anos, você tenha um raio de luz. Claro. Talvez. Então, por esse debate sobre forças antagônicas, cósmicas e filosoficamente antagônicas, a proposta do cristianismo, eu sugeriria um conto que eu mencionei aqui do Machado de Assis, chamado A Igreja do Diabo. É belíssimo. Inclusive, como Machado de Assis, a partir do raciocínio que a Bíblia estabelece, como ele vai convertendo, no enredo do conto, como ele vai convertendo Deus e o Diabo, em vez de entidades co-criadoras, em criaturas. Como ele vai convertendo o que era divino em ser constante. E como é o homem que vai se afermizando e constrói, de acordo com sua conveniência, constrói um ser a quem acender uma vela de acordo com o interesse. Acer uma vela a Deus, olha ao Diabo como criatura e suas. É bem interessante como o interesse humano constrói isso no texto do Machado de Assis. Pode ter ficado nas palavras das pessoas da mesa a ideia de acontecimentos históricos como fruto da perversão humana. E aí nós acreditaríamos em Freud, para quem o mundo é movido à perversão. Tanto a ideia do acontecimento histórico como perversidade, tanto a ideia de inconsciência como perversão, isso são duas idealidades. Na verdade, tudo a consciência, quanto a atitude perversão, historicamente explicáveis. E a outra coisa, teve uma época que eu me angustiei muito, cheguei a acreditar, ora no discurso trivial de direitos, ora no discurso trivial de esquerda, ora no discurso trivial de uma religião, ora no discurso trivial de outra. Mas não se angustiei muito nessa. Isso é de cada um de nós que pensa. Para algumas religiões, nós ultrapassamos, passamos do caos para o cosmo, ou seja, da desarmonia para a harmonia. Será? Será que há evidência? Não diz que nós vivemos o cosmo, sim. Mas será que não há evidência de que também vivemos o caos? O problema é que a gente não pode estanquizar as coisas. Nós temos harmonia e desarmonia, na natureza e na sociedade. A natureza tem cartazes violentíssimas. A natureza é cósmica, mas é também caos. Talvez com maior intensidade do que é cósmica. Esse é um problema. Só que a gente tem dificuldade de conviver com isso, porque o homem tem uma dificuldade extrema de conviver com a precariedade, com a finitude. Ele tem um medo danado. Daí cria uma coisa para se eternizar. Porque nós temos medo de admitir uma coisa que é a única verdade sensível para cada um de nós. Nós somos irrepetíveis, enquanto algônimo complexo. Eu, ele, nós somos irrepetíveis. Tem que adivinhar essa verdade. Não vai mais existir um algônimo complexo depois que desaparece cada um de nós. Vai existir enquanto matéria simples. O que é litro é litro, o que é cálcio é cálcio, o que é ferro é ferro, etc. Isso vai existir, porque as coisas não se perdem. Mas nós somos o homem que tem medo terrível dessa precariedade e a gente inventa subterfúgio para driblar a morte. Esse é o fato. E a outra, não é verdade, Alfredo, que nós tivemos que todas as civilizações construíram ideia de religião sem que uma tivesse comunicação com a outra. A comunicação entre as civilizações é uma construção. Quer dizer, o imaginário é uma construção coletiva. Há intercâmbio muito grande nos grupos que a gente imaginava os mais primitivos do mundo. Quer dizer, a infância, a infância da civilização não quer dizer isolamento, não. O comércio, o intercâmbio de experiências sempre existiu. O homem é um ser gregário, o homem não é um ser isolado, ele sempre viveu em grupos. E os grupos sempre intercambiaram comunicações e experiências entre os vários grupos. O imaginário, inclusive o religioso, não é uma construção de civilizações isoladas entre si, mas comunicações que se intercomunicaram. É esse dado. As coisas não são separadas. E nós não vivemos somente o cosmos, vivemos a experiência do caos também, ainda hoje. a grande e forte tradição da civilização chamada ocidental é essa. É sempre procurar se ver nos outros. E aí, baniram, exterminaram os índios, chamados índios, seres humanos, como nós, chamados de índio, para mostrar uma diferença, mas são seres humanos como nós. Escravizaram, exterminaram uma morte diferente, um negro, nápido, chamado negro. e hoje em dia continua a mesma coisa. O diferente é que agora a vítima da caça das bruxas, que encarna uma mentalidade, dizendo que agora a guerra é da civilização contra a barbárie e se colocando como polícia do mundo e com direito a bombardear vidas humanas e não humanas que estão lá. Então, essa é a nossa grande tradição de eleger as bruxas, indemonizar as coisas e banir quando não se acha a si mesmo no mundo. Então, nas sociedades, aquilo que a gente chama de Deus, tupão, quem é que vai saber o que é isso que chamaram de tupão, por exemplo? A gente não sabe. Cadê os tupis, para dizer? Para mim, de forma nenhuma, o que nós chamamos de religião, a gente pode separar do que nós sentimos, embora eu seja ateu, hoje, nasci dentro de igreja, mas minha trajetória de vida me levou a pensar e a sentir de forma diferente, mas quando se fala em religião, em Deus, o que detona em mim é minha experiência de vida, de onde eu nasci, de onde eu vivi. E eu jamais vou poder dizer, por exemplo, que o Zen Budismo, que eu conheço pouco, é uma religião, por exemplo. Há quem diga, quem entende mais, que diga que faz parte das religiões ateias, como chamam, alguns chamam, eu não entendo muito, não. Então, como é que eu vou chegar e dizer que existem religiões em tudo quanto é lugar? Religião é uma coisa criada pela chamada civilização ocidental. Legenda por Sônia Ruberti